A rodada 24 acabou e tivemos aí dois derradeiros jogos, vamos dizer assim né? Nós tivemos o Mirassol, ó, decolando e tivemos o Bulgrão voltando pra competição. Fala galera, beleza? Beleza? Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. E lembre-se, cada curtida sua ajuda o YouTube a divulgar ainda mais o nosso canal. E se você comentar então, hein? Vixe, aí fica top. Beleza pessoal, então vamos lá para esses jogos de terça-feira. Os jogos que fecharam a rodada 24. Série B tá que tá passando rápido, hein? Então vamos lá então. Nós tivemos ali o Mirassol contra o América Mineiro, começando os jogos de terça-feira. Vale lembrar que do lado do América teve a demissão do Cauã de Almeida e a contratação do Lisca Doido. Chegou com a festa danada, né? No aeroporto, a torcida foi receber. Coisa mais linda do mundo, né? O Lisca que tem uma proximidade com o torcedor ali do América. Em 2020 ele subiu, né? O time do América. Então teve toda aquela nostalgia, né? De volta o Lisca Doido. Então tinha um clima, né? Para essa partida. Vale lembrar que o Mirassol também não vinha de um bom momento. Vinha aí de duas partidas sem vencer. E na última vez que esteve no Maião, foi quando teve ali a sua primeira derrota dentro de casa. Foi aquele jogo que o Botafogo, né? A Pantera virou para cima do Mirassol. Então tinha aquele, né? Pé atrás para o time do Mirassol dentro de casa. Poxa, será que vai dar certo? O América empolgado com a estreia do Lisca Doido e tal. E aí, né? Deu certo para o Mirassol. Olha só para vocês verem. A vida do América não tá fácil. Com essa derrota de agora, por exemplo, chegou aí a quatro partidas sem vencer. Um time que tem um baita orçamento, né? Não precisa nem a gente dizer. Um time que caiu agora, né? Recentemente. Da Série A para a Série B. Então vem com toda aquela pompa, né? E ao que parece não tá conseguindo transmitir para dentro de campo. Então ali aos 12 minutos, né? O Danielzinho tocou para o De La Torre. Já já nós vamos ver os gols aqui de cada uma das partidas que nós mostramos aqui. Você que já conhece a forma que a gente apresenta aqui, né? A gente mostra aqui os jogos e depois também a gente mostra os gols e a classificação. Então o De La Torre que chegou aí a oito gols na competição. O De La Torre mandando muito bem artilheiro nato, né? E o América não conseguiu assistir esse jogo. O treinador até colocou, né? O Lisca colocou o Adson para ver se dava um pouco mais de correria no jogo. O Daniel Júnior recém-contratado. Mas ainda assim, nada teve jeito, né? Acabou que o Mirasol saiu vitorioso dessa partida e decolou na classificação. O outro jogo da noite que eu tô fazendo aqui no risco com vocês aqui, ó. Se mudar, vou ter que cortar essa parte. Se eu não cortei é porque ficou, né? A vitória do Guarani por 2x1 para cima do Coritiba. E aí vale ressaltar, galera? Vale ressaltar o quê? A campanha que vem fazendo o Guarani, essa retomada, né? Inclusive nas minhas redes sociais, o pessoal perguntando assim demais, né? Poxa, será que o Guarani ainda tem chance? Tem! Tem! Se nós pegarmos aí, ó, o recorte das últimas partidas do Guarani, tá melhor do que muito time aí, ó, de meio de tabela. Tá? Aí o Guarani, então, vem fazendo aí um ótimo recorte nas últimas partidas aí e recorte de sair da zona do rebaixamento. Tanto que essa vitória aí se confirmando, o time do Guarani praticamente volta à competição. Praticamente não, ele volta à competição. Ah, mas ele segue como lanterna. Sim, a vitória ainda não é suficiente para tirar o Guarani da lanterna. Ele entrou nessa rodada aí com 18 pontos, né? Então a vitória colocaria 21 pontos, segue como lanterna. Só que, o que ele faz? Ele pega a zona do rebaixamento agora e sobe o Sarra. Quem que precisa prestar atenção agora é a turma que tá aqui em cima, né? Então esse jogo aí, ó, já partindo do princípio aí que vai terminar esses 2x1. Então, aos 41 minutos, o Luan Dias, que jogou muita bola, tava assistindo o jogo ali na outra televisão, agora, né, saí lá, falei, deixa eu já gravar aqui pra galera. O João Victor foi lá e fez o gol com o passe do Luan Dias. E aí, no segundo tempo, o time do Coxa chegou a empatar, né, com o Matheus Frizo. É o 10 aí do Curitiba, foi lá e buscou o empate. Mas aí ele, né, e o Gabriel Bispo, no primeiro pau, intermediou ali, né, antecipou, na verdade, e marcou o gol para o time do Guarani, né? Tá então dando a vitória aí pro time do Guarani, faltando aí poucos minutos, faltando aí agora um minuto pra finalizar essa partida. E importantíssima vitória para o time do Guarani. Inclusive o Josué aqui, ó, está fazendo a sua estreia. E vale ressaltar o quê? Vou mostrar o recorte aqui pra vocês, ó. Nos últimos 5 jogos, o Guarani vai ter 3 vitórias, porque vai subir aqui, né? 3 vitórias. Importantíssimo para um time que quer sair ali da zona do rebaixamento. Top. Tá? Muito bom. Já o time do Curitiba vinha aí, né, sem saber o que era ser derrotado por 4 partidas, de 3 vitórias seguidas. Inclusive tirou a invencibilidade do Havaí, do Anderson Moreira. E aí foi, é... Venceu na última rodada o Havaí por 1x0. Venceu o Sport por 1x0. Venceu o Brusque fora de casa também por 1x0. Duas vitórias grandes, né, fora de casa. Contra o Brusque e contra o Sport. E agora mais uma partida fora de casa, lá no Brinco de Ouro. Aí essa não deu, né, Coxa? Essa aí, o Coxa sai derrotado, então, dessa partida. 2x1 para o time do Guarani. Agora vamos, então, como é a nossa característica aqui, né, ver os gols desses últimos dois jogos que faz o fechamento da rodada 24. E se você tá aqui até agora no meu vídeo, não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Porque já já tem vídeo aí de balanço da rodada. Aqui é vídeo sobre Série B o tempo todo. Então vamos lá agora no Instagram do Brasileirão Série B, pra nós vermos os gols aí. Vermos o gol do De La Torre. Vamos ver o gol aí do De La Torre aí, ó. Passe do Danielzinho, ó. Toca, 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 olha lá. Uf, primeiro pau. Alá De La Torre, que golaço, né? Que golaço. De La Torre chegou a 8 gols. É o segundo colocado na artilharia, tá? Do Brasileirão Série B, atrás do Caio Dantas, que tem 9 gols, tá? Então o Caio Dantas é o artilheiro ainda, o Caio Dantas, que é do Guarani. Agora vamos ver os gols, né, do jogo entre Guarani e Coritiba. Vamos ver lá pelo Cruzou, é gol. É um pouquinho diferente aqui pra nós agora. Não teve gol do Caio Dantas, tá, pessoal? Não teve gol do Caio Dantas. Ó, esse aqui é o primeiro gol do Guarani com o João Victor. Caio Dantas cruza, o João Victor depois da bola viva na área. O Luan Dias cruza pro meio da área e o João Victor bota pra dentro. Gol do time do Guarani. Então esse foi o primeiro gol do Guarani pra vocês. Agora o gol de empate, né, do time do Coritiba. Matheus Frizo, golaço, né, golaço aí do Matheus Frizo. Empate. Aí teve a virada, né, teve a virada aí do time do Guarani. Então o Andias, duas assistências na partida. Vamos ver ali, ó. Nossa, que antecipada ali no primeiro pau do Gabriel Bispo, hein? Vamos ver mais uma vez? Lembrando que eu utilizo aqui os gols do Cruzou, é gol, tá? Pessoal que posta os gols aí. Luan Dias mesmo. Então que baita partida aí do Luan Dias. É duas assistências. Vitória importantíssima. Já vamos ver aqui agora a classificação, né, pessoal? Vamos ver aqui juntos a classificação da Série B. Principalmente desses times que entraram em campo. Olha que coisa linda o Mirassol. Mirassol 42 pontos fazendo a dobradinha ali, né, com o Novo Horizontino. 42 pontos. Firme e forte ali no G4. Abrindo aí, então, 5 pontos do primeiro time fora do G4, que é o time do Havaí. Então essa vitória foi muito importante. Por exemplo, o América ficou estacionado com os 35 pontos na oitava colocação. 4 partidas sem saber o que é vencer. Já o time do Guarani, ó, o que eu falei pra vocês? Chega a 21 pontos. Fica agora a 4 pontos do CRB, que é o primeiro time fora da zona, né? E fica aí a 6 pontos do Paissandu, né, que é o outro time fora da zona. Então, de fato, volta para o campeonato o time do Guarani. Que venceu o Coritiba, que está ali com 33 pontos na 11ª colocação. Tá indo ali brigando, né, pela parte de cima da tabela. Na verdade não estava, estava na segunda parte, aí emplacou 3 vitórias. Apareceu na primeira parte da tabela. Aí teve esse tropeço agora, né? E vamos ver como que será a continuidade aí pro Coritiba. Então, esses foram os destaques, né? A vitória do Mirasol, a derrota na estreia do treinador Lisca Doido, né? O Lisca vai ter muito trabalho aí no time da América. E a grande vitória do time do Guarani pra cima do Coritiba. Então assim nós fechamos a rodada 24. Lembrando que se você curte uma Série B, ou se você torce para um time da Série B, não deixem de curtir, porque assim você ajuda a divulgar o nosso trabalho. Não deixem de se inscrever e não deixem de ativar o sininho. E lembre-se, se comentar, vixe, aí fica mais top ainda, que o YouTube fala assim, ué, esses caras são bons mesmo, deixa eu divulgar eles. Beleza? E se você ainda não nos segue nas redes sociais, tabela on, que você vai achar. Fechou? Combinado? Tamo junto e até o próximo vídeo.